Fala galera aqui que está falando aqui que para trazer para vocês galera mais um vídeo aqui ó de online só que é minas e esse é o primeiro a vocês se inscrever no canal deixa o like de vocês e compartilha nas redes sociais com seus amigos também ó saem nas redes sociais já tá tudo aí na descrição também olha se você quiser entrar aí no grupo daqui ó da nossa liga tá aí ó tem dois grupos tem ali o grupo não discorde e também um grupo no WhatsApp podem ter os links estão aí na descrição se você quiser ali ó entrar no grupo da gente porque depois desse aqui vai ter um outro campeonato aí vocês podem ó já ficar por cima aí das novidades que a gente vai vir aí também qual campeonato a gente vai criar aí depois dessa temporada então aqui ó no último vídeo a gente foi bem galera gente venceu ali ó contra a equipe do Peru que estava ali ó brigando aí pela liderança do campeonato campeonato estava ali em segundo colocado agora ele vende alguns jogos aí não muito bons mas tem aqui ó Argentina começou muito maior temporada aqui ó com Super Otáculos ali aliás com Super Otáculos né começou ali tava com outro técnico aí saiu aí Super Otáculos aqui assumiu a seleção da Argentina e tá indo bem demais galera vindo uma sequência de vitórias e extraordinário ó vem jogando aí mas nossa nossa seleção também aqui é outra seleção que vive bem no campeonato então duela aqui ó digna que é de uma final aqui de Copa do Mundo Brasil e Argentina bora ver quem vai ser aqui ó com a vitória muita gente já sabe ali do resultado mas eu não vi ainda então bora ver como é que ficou aqui nosso resultado depois vou ali ó corre ali para o grupo para tirar aquela resenha mas bora ver se tomar que a gente tenha vencido a contra a seleção aí de Super Otáculos então bora aqui ó já aqui dá aqui continua aqui então vamos com a gente tem um desfoco no ataque ali a gente já começou bem lá 1 a 0 aqui ó Jonas ali ó é o jogador que eu coloquei improvisado nosso time 1 a 0 contra a seleção da Argentina teve ali ó Messi ali acabou de perder ali um gol ali e tá 1 a 0 ali para nosso time esse aí vai acabar o primeiro tempo 2 a 0 aqui ó já no começo ali desse segundo tempo contra a seleção da Argentina é nosso time até com desfalque no ataque ali ó 2 a 0 contra a gente a gente consegue uma vitória que parcialmente eu acho que vai ficar por isso mesmo esse aí 80 no jogo não tem como mais ali ó ele virar essa partida e sai mais um golzinho aqui ó finalzinho do jogo ali aos 89 ali com assistência de Daniel Alves aqui ó vira ali faz mais um golzinho para nossa equipe aí e a gente consegue ó uma ótima vitória galera então essa vitória aqui ó já bota a gente aí na liderança ali com a boa vantagem de pontos em eu acho que quase impossível eles tirarem a gente da liderança do campeonato então bora ver que eu quero ficar aqui desempenho aqui ó da nossa equipe aqui também dos nossos jogadores o desempenho em campo aqui ó Jonas ali noca aos 17 minutos de jogo ali 1 a 1 a 0 aos 18 2 a 0 e aos aqui ó aos 40 aliás aos 89 ali 3 a 0 contra a seleção da Argentina foi isso aí aqui ó 3 a 17 não foi aos 50 eu tenho visto aqui o número dele foi aos 51 ali minuto então aqui ó pós bola a gente foi bem demais mas ele é mais um cara ele aqui ó Jonas aí fez 12 gols aí no comecinho da partida 3 a 0 na partida chute ó 17 finalizações contra 7 começa bola ali ó a gente teve ali 17% contra 0% do time deles canteu 14 contra 5 faltas fizeram 14 contra 16 deles foram fizeram muito mais faltas ali e pós bola a gente foi bem ó ficamos ali com 33 é 63% contra 37 deles ali jogou minha minha forma assim ó no 4 3 3 B aí com 3 atacantes eu gosto de jogar com essa formação porque tem três opções e saiu gol galera e aqui ó ele jogou ali no 4 3 3 a a formação dele com 2 volante e aqui pra baixo aqui ó tendo desempenho ó foi o jogo equilibrado hein ó considera que é porque o time dele aqui ó pressionou também a nossa defesa e o meu campo ficou mais ali ó 50% e a gente corre com 31 cento no ataque ele pra cima da gente a gente pressionou ele pra cima vamos pra cima com tudo então aqui pra baixo aqui ó Lucas não foi muito bem jogador que vem de contusão ali foi ele que tava contudo galera não lembro ele tá suspenso quase que ele tá suspenso com um vermelho e aqui ó Gabriel aqui aliás é cabo igual aqui foi bem aqui nosso atacante então para ver que os demais resultados também tem resultado ali ó que possa ser também muito bom para o nosso time como o jogo aqui ó do Equador que tá subindo bem no campeonato empata ali ó 0 a 0 contra a seleção de cm mais aqui o México Vitor Cunha aqui olha assim ele ficou no empate é o Paraguai aqui ó de Fabrício FW nossa perdeu aqui ó aqui ó para Mateus Chaves aqui da Colômbia ali ó consegue a vitória ali contra o Paraguai o Haiti novamente não consegue a vitória fez um golzinho aqui ó na seleção do Peru de JNFPS aqui e a costa aí que eu perdi dentro de casa contra a seleção finalmente a Bolivia consegue a vitória de Robson fez os seus três primeiros pontos aqui ó que a gente viu aí nesses últimos jogos e aqui a Jamaica aqui ó de Danilo o Andrade ali vence os Estados Unidos ali ó de Mulima Órion ali o Uruguai aqui de Guifatze aqui 2 a 0 aqui ó no Chile de Saulo Júnior o Paranamá ali ó perde ali de Jubileu Jeremias de 2 a 1 ali para a seleção na Venezuela de Lilian Barros e a gente consegue a vitória aqui ó contra a seleção que vem vindo bem demais galera nos últimos se eu não me engano aí oito ou sete jogos aí em vitória jogando bem demais aí a seleção da Argentina então aqui no próximo vídeo tem um jogo aqui ó contra a seleção da Bolívia galera a Bolívia ó que vem de vitória hein galera então vai ser um jogo difícil vindo vitória e a seleção da Bolívia então não vamos aí ó mano a gente vai ter que ir com o time focado na vitória e depois de a gente vai assumir aqui ó temos outro jogo que vai ser contra a seleção do Chile de Saulo galera Saulo Júnior ali dois jogos difícil Bora tentar essas duas vitórias aí também no campeonato então vamos ver aqui ó atualizado aqui a tabela do campeonato como é que depois dessa rotada aqui ó que com essa vitória a gente é que fica aqui ó com 9 pontos galera 9 pontos aqui ó do segundo colocado também da Argentina estão ali com 21 pontos o Uruguai assume aí ó a segunda colocação na tabela do campeonato o Equador vende não empatou o Equador empatou aqui ó e perdeu ali uma posição está aqui em 4º colocado ali ó com 20 pontos na tabela aí galera então ele pode aqui ó uma vitória que você aqui com os dois perder para assumir a vice-elebrança do campeonato aqui para voz tem a Venezuela aqui ó em quinto colocado o Peru nosso Peru caiu muito hein galera o Peru que estava aqui ó brigando ali ponto a gente aí está agora ali em 6º colocado o México em 7º Paraguai em 8º Colômbia ali fica ali ó volta a vencer estar em 8º é aliás 1º colocado a Jamaica em 10º Chile Costa Rica Panamá Bolívia que venceu e a sua vitória ali e se distancia aqui ó da um terninho aqui do campeonato e em 15º colocado está ali a vitória sozinho e o Haiti ali amargosamente ali no interno do campeonato mas minha torcida está com ele eu tô torcendo aí para a seleção aqui ó do Haiti aqui terminar aqui pelo menos aqui ó entre os três aqui para cima ou quem sabe entre os 11 ou entre os 10 galera tem muita chance falta muito jogo aí para ele conseguir isso aí não sei nem qual é o objetivo desse deixa eu ver qual que é o objetivo da a seleção do Haiti galera seleção do Haiti aqui ó eles tem que terminar aqui ó galera entra ali ó os 10 14º colocado ali para cima ali ele faz o objetivo dele então tomara que ele consiga aí ó fazer isso aí galera é só ele consiga aqui ó umas duas ou três vitórias ele assumir a terceira colocação o que sabe a 12ª colocação aí na tabela do campeonato e aqui ó foi Clash no final Clash aqui ó que eu disse que no último vídeo e a demitido outro foi ele e também o técnico da seleção parte foi da Colômbia se não me engano ela mas então ele só tem aqui ó como aqui que não entrou aí nos últimos dias então está demitido aí a seleção da Costa Rica se você quiser assumir ó pode pedir aí nos comentários que eu posso liberar para vocês assumir a a seleção da Costa Rica intensivo aqui ó a gente tá aqui na liderança ali com 1860 pontos aqui na aqui ó fazer nosso objetivo e também aqui em pontuações ele trabalha muito bem pela seleção brasileira JN FPS aqui está aqui ó pelo Peru tá ali em segundo colocado o objetivo dele ele chegar em 12º colocado está aqui ó com 1.409 pontos ele em Barras ali em terceiro Gui Fats em 4º Vítor Cunha que é o SM aqui em 5º Pelo Andrade aqui em 6º Super Otáculos ali em 7º Fabrício FW em 8º SM mais em 9º Saulo Júnior em 10º Mateus Chaves ali ó em 12º e aqui para baixo aqui ó tem aqui também Jubileu, Mulima e Robson e Mister ganhar 1, 2, 3 galera é esse sonho ó os técnicos aí da nossa liga aqui vem trabalhando vem tentando aí assumir aí boas posições aí no campeonato então bora ver que a gente tem jogadores aqui ó para colocar nos treino então já vamos colocar aqui ó nossos jogadores aqui para trabalhar galera porque o nosso time vem vindo trabalhando muito bem eu vou colocar aqui ó Lucas Lima ali tá quase ali também sumindo ali aqui mais um overall e aqui no meio campo a gente vai de Wallace aqui na bola de Wallace aqui ó nosso tá ali é o nosso segundo volante e aqui na lateral aliás na defesa a gente vai com Fabrício Fabinho galera no goleiro claro que vai ser aqui ó nosso segundo goleiro que é Alisson ali que é não vem vincendo a titular nosso time mas a nossa opção ali para nossa equipe B e aqui ó temos experiência com os patrocínios também então bora aqui ó já regularizar tudo aqui dos nossos patrocínios então bora aqui ó nossa placa aqui do nosso estádio tem ali ó por três dias quatro dias dois dias seis dias agora vou aqui ó assinando ali dois dias com seis dias e aqui pela esse lado aqui a gente vai aqui ó tem ali por cinco dias eu sou acostumado mais aqui os que tem mais que tá pagando ali ó mais rodados aí eu coloco ó para não se preocupar aí em ficar renovando isso porque ó tá aqui por quatro dias então esse vai ser nosso aí ó por quatro dias para dar uma olhadinha aqui ó no nosso elenco que vem fazendo um ótimo trabalho hein galera vem trabalhando muito bem e vem aí ó dando resultado um aqui o que vem me surpreendendo aqui é Jonas galera um jogador que eu não tava dando muito crédito a ele eu botei ali alguns jogos e só vou botar porque ele não tem outros jogadores a gente só tem quatro ali ó eu uso três fica só um ali na sobra então ele tá ali com o nosso quarto atacante mas do jeito que vem jogando ali ó pode facilmente ser aí um dos nossos o primeiro ou segundo atacante eu acho que o primeiro não é porque o artilheiro do nosso time e também da liga ali eu acho parcialmente no último vídeo a gente viu era Lucas mas bora ver quem é o artilheiro aí do campeonato e Jonas ali ó um 8.0 ela tá jogando demais aqui ó se não ele não é o nosso melhor jogador porque tem coaching aqui ó 8.3 e tem também que o ele ali com 8.3 também então ele tá entre o nosso um dos nossos melhores melhores jogadores aqui ó 8.3 e tem também que o ele ali com 8.3 também então ele tá entre o nosso um dos nossos melhores jogadores aí nosso atacante aí Jonas galera então bora ver o artilharia aqui ó do campeonato depois dessa vitória importantíssima aí ó para o nosso time tá aqui ó brigando aqui ó com o Lucas Lima ali para assumir aí a ponta aqui ó da artilharia do campeonato ali com 7 gols mas também tem aqui ó Suárez ali na cola dele também com 7 gols Lucas Lima ali ó Lucas está aqui com 9 gols aí na tabela líder de assistência aqui ó tá ali o Willian do nosso time com 7 assistências nossa tá jogando demais hein galera até o nosso meu campo aqui o Willian ali ó 7 assistências segundo colocado aqui a Coutinho nosso time também tá ali com 4 assistências então bora lá do parceiro aqui ó na sala aqui ó de imprensa quero ver quem foi os 11 melhores aí jogadores dessa rodada então bora ver aqui ó já aqui de cara teve aqui ó esse da Jamaica ali teve também aqui ó Daniel Alves do Brasil Silva Jack do Uruguai Filipe Luiz do Brasil Rector do time aqui ó da Jamaica Gonzalez ali do Uruguai Coutinho Brasil Alstin Alstin né isso galera Alstin Alstin se pronunciar o nome dele da Jamaica teve Jonas aqui ó nosso Brasilzão claro né galera fez 2 gols nome da partida então tem que tá entre os 11 melhores e o do Uruguai aqui ó teve também aqui outro aqui foi Suárez que foi do Uruguai e teve Rodon ali da equipe da Venezuela e aqui ó o mais gols aqui de Luca Gemma do Brasil e é artilheiro do campeonato Saulo Júnior no perigo daqui ó de perder o emprego então tá aí quase ó sendo demitido também aí Saulo Júnior o técnico do Chile galera tá aí quase sendo demitido e não vem fazendo um ótimo trabalho aí pela seleção dele e no próximo vídeo temos esse confronto bora tentar a vitória contra a seleção da boleja então é isso galera vou ficando por aqui pedindo a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social e grava com seus amigos e até o próximo vídeo fui E aí E aí E aí Tchau, tchau.